O que que ele fez? 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 Eu cheguei ali pra pegar o emprego no carro, brigando, eu falo, não, mano. Chamei ele lá pra fora e resolve isso aí, mano. Ficar aí quebrando o outro assim, mano. Cuidado aí. Então, chamei ele lá pra fora e resolve lá, mano. Isso aí tem que resolver no braço lá fora. Tô começando mais um vídeo, vambora. Deixa eu vim pegar o emprego aqui, velho. Nossa, tem tempo que eu já tenho que trabalhar com a mecânica, velho. Oxe, não é que não. Não é que não. Acho que é. Aqui, 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 aqui. Pronto. A gente vai trabalhar de mecânico, mano. Tá doido, hein? Ah, senão a gente vai ganhar dinheiro assim, não, velho. Vai ser atropelado, vai ser atropelado. Ô, irmão, sai do meio da rua aí, vai ser atropelado aí, seu trouxa. Sai do meio da rua aí, mano. 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 Meu Deus do céu. Vão ver, aqui atrás tem uma garagezinha. Aqui no meu barraco. Polícia tá vindo aí, vai te pegar, mano. Corre, corre, corre. Vambora, vambora. Nossa, até chegar lá na cidade agora, hein. O ruim disso aqui que eu tenho que pegar em... Puta caramba. Tem que pegar o emprego lá em cima. Aqui em cima. Depois tem que descer tudo pra pegar o caminhão. E depois voltar pra cá. Olha a bolsada da caramba. Tá de boa. Olha que essa modinha aqui é rápida. Caramba. Tô quase chegando no local já, velho. Opa, foi mal. Quase que eu bato no carro. Vambora, vambora. Agora o que aparecer é a nossa, hein. O que aparecer... Opa. Caramba. E foi rápido, hein. Tão precisando de um mecânico de verdade aí, mano. Que sempre é rapada, hein. Como é que é o negócio aí? Preciso de mecânico aí, irmão? Ah, pode crer, mano. Tô falando com ele mesmo. Calma, mas já vou lá pegar o dinheiro. Isso aí, vai lá pegar o dinheiro. Vai, irmão. Vai que você vai pagar uma fortuna, hein, tiozão. Vai lá, tiozão. O que é o problema aqui nesse carro? O cara tá nadando dinheiro aqui. E, mano, já fiz uma graninha hoje já, hein, irmão. Pode crer, parceiro. Sim, o farol acho que deu uma queimada. Vê se tá queimado o farol aí pra mim. Rapaz, liga ele aí. Hum, tá em... Tá não, mano. Tá de boa, velho. Ah, tá normal. Tá os dois ligando. Calma aí, vou pegar outro carro ali rapidão. Demorou, demorou. Vai lá. O cara tem um carrão assim, velho, liberado, tio. Pra onde é? Ô mecânico, ô mecânico, como é que tá o negócio aí? Movimentado, parado? Ah, então hoje... Não, hoje tá bem movimentado aqui, mano. Pode crer, mano. Eu não tô saindo daqui hoje, mano. Hoje tá de boa. Olha os caras, tem só carrão, mano. Pô, só, mano. Cê é louco. Cobra cá, cobra cá. Vê isso aí. Pode crer, mano. Aqui, eu tô vendo que tá um pouco rebaixado aqui na frente. Amortecedor, amortecedor, só não tá em dia, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vou passar no quebra-mola, eu acho que quebrou ele aí. Pode crer, velho. Irmão, tá precisando fazer um motor aí? Faz quanto aí o motor? Faz quanto? 8% só pra você, irmão. Ah, irmão. Um amortecedor de camaro, vai ficar 2 mil pra você, mano. 2 mil, a gente conserta isso aqui. 2 mil? Ah, amortecedor de camaro, mano. É caro isso aqui, velho. Pode botar uma peça pirateada aí, fi. Alô, eu vou sacar ali, eu vou sacar ali. Que que é, irmão? Pode botar uma peça pirateada aí, rapaz. Não dá, mano. Não dá. Não tem pirateada pra camaro, velho. Tranquilo, tranquilo. Passa quanto aí? 2 mil e 17. Eita porra. Aí, aproveitando. Passa quanto aí? Vou pegar outro carro ali, vou pegar outro carro ali também. Demorou, vai lá. Tem rápido lá que eu tenho um cara aí no chamada, mano. Perfeito. Vou chegar lá e não tem mais ninguém, mano. Que se já está perto, você acerta na minha cabeça. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, é nóis, né? É nóis. Cara, acontece com o motor do carro aí. Ah, cobrei baratinho pra ele, conhecido. Já paguei, cobrei 800 só. Ah, pode ser que é. Só cobrei 2 mil no amortecedor do carro ali. Eu tinha cobrado 2 mil e 500, velho, você cobrou barato aí. Então, pronto, mano. Mais uma cobrei do Camaro lá. Sim. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse aí deve estar quebrado que o carro nem anda. Esse aqui é a relíquia, viu, mecão? Ah, meu Deus, velho. Esse aqui é a relíquia, viu? Fusca, mano. Deixa eu ver aqui. Fusca. Acho que faz uns 7 anos que está na minha garagem. Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Ei, desliga o som aí, mano. Ah, pá, o que você fez nesse motor, irmão? Deve estar uns 7, 10 anos aí na garagem. Largado aí, nunca mais andei nele. Ixi, aí é foda. Ah, eu acho que o motor parou, tá ligado? Pode crer, pode crer. Mas acho que o problema nem é muito no motor, não, mano. É porque é o seguinte, tem um cano que leva da marcha de direção até aqui no motor. Provavelmente pode ter entupido, ué? Ah, tá. Valeu, mecão. Ah, pode ter entupido. O que pode ser, mano? Eu vou dar uma olhadinha ali na frente. Que pode ser ali. Eu vou desentupir o local. Eu acho que vai ficar nem tão caro, não, velho. Tá de boa? Tranquilo, então. Deixa eu ver aqui, mano. Faz o que você pode aí, mecão. Tranquilo, tranquilo. Eu vou ver por aqui, velho. Porra. Não, aqui não dá. Tá por aqui. Isso é relíquia, viu? Caralho, sei nem o que eu tô falando aqui pra esse cara, mano. Só vou mexer aqui, já era. Aí, o que que eu te falei, mano? Tô dando papo. Não era nem o motor, não, mano. É como esse carro é muito velho, a direção tava um pouco enferrujada ali. Jogou um produtinho ali. Botou pra rodar a manivela e agora o motor tá funcionando, mano. Ué, cadê o... Aí, fechando. E tal, mano. Vai ficar aí pra você aí, mano. Só 1.100, de boa. Tranquilo. 2.017 a conta aí. Valeu, valeu, irmão. Vou trabalhar aí. Vou trabalhar aí. Vou trabalhar pra você. Vambora, vambora, mano. Vambora, vambora, mano. Conseguimos ganhar uma graninha aqui, tá de boa. Mano, essa chamada é lá pra cima. Acho que eu nem vou, já tem muito tempo. Muito tempo já. Ah, vim lá de longe, mano. Pô, esses caras é osso, mano. Não sabe dirigir o caminhão, velho. Puta que pariu. Ei, mano. Quanto que te viu com você? Que que é? Quanto que te viu com você? Hum, não vi aí no caminhão. Como é que eu vou saber, mano? Abre o caminhão aí. Por quê? Abre o caminhão, mano. Abre o caminhão lá, mano. Conta. Abre o caminhão, você trancou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já vi que tá igual um toro isso aí. Sabe aquele completo, irmão? Ou só o motor? Enfim. Só o motor. Só o motor? Só o motor? Só o motor? De boa. Deixa eu ver aqui. Paraná. Tá tranquilo. Tá, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui embaixo. Irmão, olha o seguinte. Tá bonito aqui não o negócio, hein. O que eu posso tá fazendo pro senhor aí com o motor de caminhão assim, velho. É, 3im, 3im redondo é seu, mano. 10 mil? É, 3 mil, mano. 10 mil, 10 mil. Conta 2017 aí. Mano. Esses caras de lixeiro tem dinheiro aí? Carai. Tá bom, deixa eu consertar aqui pro cara aqui, já que ele falou. Aí, irmão. Já tá consertado ali, velho. Eu ia pensar duas vezes antes de quebrar esse motor de novo, mano. É assim que eu gosto. Bora aí, mano. Tem chamada aí, velho. Tá demorando, velho. Eu tô só com 15 mil na mão, caralho. Aí, foi, 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 foi. Valeu, irmão. Valeu, valeu, valeu. Caralho. Meia hora depois, velho. Mas tá de boa. 3 mil, né, mano? Caralho, o cara aceitou. Mas esses caras tem dinheiro, tio. Esses mecânicos aí. Vambora, vambora. Alguém tá chamando nós em algum lugar. Ah, tem fronteira aqui também, ó. Nessa parte aqui, ó. Ah, mas aquela ali é fronteira ilegal, eu acho, hein. Ah, checou, checou. Putz, grila. Ah, ih, é osso, velho. Arruma, arruma assim, pô. Qual o problema aí, velho? Eu vi que você bateu e capotou o carro, mano. Só o motor, só. Ah, o cara vacilão aí, batendo no meu carro aí, ó. Mas eu te... É, é foda, foda, foda. Igual o quanto você olha agora o mecânico na contramão, né, mano? Se eu pegar esse cara aí, já era, tio. É foda, né? Porra, maluco, barbeirão, cara. Tá de sacanagem, cara. Abre pra mim o carro aí, mano. Ah, vou abrir. Calma aí, deixa eu abrir o capô ali. Tranquilo, tranquilo. Abre isso aí aqui, o capô. Aí, ó. Conseguiu abrir? Consegui, consegui, consegui. É que tinha que puxar a alavanquinha ali. Pode querer. Você vai querer completo ou vai querer só o motor, mano? Ah, cara. Se você não cobrar muito caro aí, pode fazer um completo pra mim. Nada, nada. Aqui é sempre o preço justo na palavra do senhor aí. Ah, eu tô ligado. Black Friday hoje? É, por aí, por aí, mano. Por aí, pô. O preço é barato. Você sabe me indicar aqui onde é que tem um posto mais próximo aqui? Rapaz, se você for pra lá, ó. Pra lá tem outra. Beleza, beleza. Beleza, valeu, mano. Que que é, ô moleque retardado? O que você falou aí? Tá marcado, tá marcado. Tá marcado o quê? Eu sou trouxa. Vem pra cá, você vê. Tá pedindo pra morrer, tá pedindo pra morrer. Ô mecânico, pera aí. Vamos arrumar aqui, depois eu faço um corre pra ti. Pera aí. Aham, pode querer, pode querer. Ah, deixa eu ver aqui, mano. Motor, capô, amortecedor. Dá uma olhada aí, dá uma olhada. Porta traseira, dianteira. Amortecedor traseiro. Porta mala. Rapaz. Eu posso fazer um combo pra você aí, mano. Não sei se vai ficar da sua altura aí, do seu calibre, velho. Faz o... Mas eu acho que tudo isso aqui, com o descontinho que eu vou dar pro senhor aí, vai ficar aí na faixa dos 6.500, mano. Nossa. Ai, cai só o motor por enquanto. Só o motor? De boa, de boa. Tranquilo. Só o motor vai ficar aí. Doisinho. 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 Dois mil? Beleza. Dois mil e dezessete é a conta. Deixa eu mandar aqui. Pega aí. Pronto, pronto. Já conseguimos aqui. Já conseguimos. Ganhamos ali doisinho, o cara não quis, né, velho. Tem alguém chamando aquele mecânico aqui, ó. Na frente. Se já tem gente lá, eu já não sei, velho. Olha o molequinho da pizza, eu tô marcado. Olha as ideias, velho. Essa mecânica aí é ruim, mano. Vai cobrar cara, hein. Já passo já falando mal do mecânico pro cara ficar doido. Ele já desiste e me chama. Olha ali, olha ali, ó. Tranquilo, só um segundinho, irmão. Bom dia, mano. Bom dia, bom dia. Só o motorzão, né, mano. Tô vendo aqui. É aqui. Rapaz, o que você fez aí, mano? Pra ficar desse jeito o motor, mano? Não, não, não. Só pra ela cair, sei lá. Ah, pode crer, pode crer. Deixa eu ver aqui, mano. Ah, o motor é muito quente, muito, muito quente. É, quando fica muito quente, quando você bota a mão, queima, mano. Então você tem que olhar um pouquinho de longe. Até por isso que isso também pode ficar um pouquinho mais caro, mano. Porque... Exatamente, esses rebites que tem em volta do motor pode se soltar e atingir você, velho. Fica um pouco afastado aí, por favor. Fica um pouquinho afastado aí pra dar uma olhadinha aí. É, boa, boa, boa. Deixa eu ver aqui, velho. Tranquilo. É, tô vendo que tá faltando alguns rebites aqui que seguram o motor. O senhor passou por alguma enchente? Parece que tá cheio d'água ali dentro do motor ali, velho. Eu... Eu não... Eu tava muito bem no dia. Ah, pode crer. Isso aí mesmo que você falou. Entendi, foi merda nenhuma. Rapaz, deixa eu dar uma olhadinha aqui do outro lado. Tranquilo, velho. O bloco do motor tá inteiro ainda. Tá inteiro ainda. E aí, tá afim de comprar um celular não, mano? É, mano, dá um pé, dá um pé. Já chamou já, mano. Tá de porra. E aí, mecânico? Tá atrapalhando o trabalho dele aqui, porra? É, chamou só um mecânico, irmão. Já chamou já, tio. Vai ralo, mano. Chamou dois, mano. Bora, mecânico. Bora, mecânico. Ele já tá fazendo aqui, entendeu? Não, porra. Caralho. Parado é o seguinte. Parado é o seguinte. Parado é o seguinte. Parado é o seguinte. Fala tudo, mecânico. Para ficar redondinho aí, para ninguém sair perdendo. 1.500 é seu, tá de boa? 1.500? É, mano. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Ó, para mim nem você. 1.250. 1.250. Vai, 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 vai. 2017 é a cota. Espera aí. Vou mandar o papo pra você. É o seguinte. Esse celular aqui, tá ligado? É mais parado. Pera aí, cara. Pera aí. 2017 é a cota. Tá vendendo o celular aí, irmão? Pera aí, pera aí, pera aí. Que eu vou te viajar, viajar. Tranquilo, tranquilo. Ô, irmão. Do casaquinho estilo Elvis Presley. Tá vendendo o celular aí? Palma não. 2017. 1.2. 017. Vai, pô. Qual o número, mecânico? 2017. Tô surdinho, mano. Que isso? Já falei dez vezes, mano. Pô, mecânico. Você não tá afim, não? O celular é bravo assim, ó. Pra quando os caras vão te assaltar, tá ligado. Você passa o outro celular e... É, a gente tem um jogador lá. Ah, mecânico. 2017, irmão. É isso aí, cara. Você não sabe disso que é 2017. Aê, aê, mano. Tranquilo. Ué, não tem antutu, não. Você pede desconto e ainda me dá mais, porra. Aí é osso, hein, mano. Você é de bipolar, caralho? Não, é porque... Tá de novo. Não, é só pra... E aí, ó. Mandar pra vocês dois aqui. Falei, falei. Falei, falei. Depende do valor do celular, mano. Depende do valor do celular. É oitocentinho, oitocentinho. Oitocentinho é caro, mano. Ah, mas esse celular aqui é mais barato do que o normal. O outro... Porque paga 1.500 lá. Aí você entrega isso aqui de cara que ficou te assaltar... O idiota... Oitocentos pontos? Mas aí que tá. Se eu tiver com dois celulares, a polícia vai prender, não? Não, não prende. Não prende. Mas teve um dia aí que eu fui preso com onze celular, mano. Eles mandou você jogar fora? Mandou jogar tudo fora. Onze celular, mano. Não, não... Não pode não. Não, mano. Não pode não. É osso, mano. Mas tá de boa. É oitocentos pontos o celular aí na sua mão? Oitocentos pontos, mano. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vou pegar um aí. O cara tá vindo por oitocentos contos no seu iPhone, pô? Cadê? Cadê? Qual que é a sua conta aí? Mecânico. Vai falar, mano. Vai falar. Tá na mão. Tá me escutando? Tô escutando. Vai falar. Valeu, mano. Valeu. Valeu, valeu. Hum, hum, hum. Tá tardado. Tem como consertar minha moto aqui? Depende, mano. Se você pagar... Pagando até a gestão na testa, mano. Qual o problema que ela tem? Não sei. Dá uma olhada aí. Quero deixar os arinhos que eu tô pensando em passar pra frente. Pode cair, mano. Posso fazer uma checagem pra você, mano. Mas aí vai ficar 300 contos se eu checar isso aí. Se tiver algum problema. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Vou checar aqui, velho. Motor tá parecido inteiro. Todos os rebites tão ali segurando o bloco do motor. Tá tranquilo. A fumaça tá branca. Isso é importante. Porque se tivesse um pouco meio suja, seu motor pode estar querendo ser entupido. Então tá de boa. Aparentemente o sinal do freio tá bonito também. Tá vendo que tá bem iluminado. Então parece que o freio tá funcionando corretamente. A luz tá forte. Eu sei. Você não vai ser preso. Porque tem bastante luminosidade amarela. O guidom tá reto. É sério. Tranquilo. A parada da gasolina aqui. Tá pra instalar o tanque tá na metade. Que eu tô vendo que tá balançando um pouco o motor. A moto. A corrente tá inteira. Tá tranquila. As duas rodas tão limpas. Tu não tá careca. Tá tudo emborrachada. Tá certinho irmão. Tá certinho velho. Não tem nenhum probleminha aí não velho. Poxa. Liga. Eu acho que ele vai vender velho. Você acha que eu consigo quanto nela? Cara. Essa moto aí velho. Como ela tá toda certinha. Tá ligado. Eu acho que o cara pode estar te vendendo por 500 mil velho. Ficou 300 contas aí irmão. Não. Não. Um milhão eu acho. Um milhão velho. Um milhão. Eita. Trezentinho mano. Trezentinho mano. Trezentinho pela revisão aí velho. É entre isso mano. Esse parafuso aqui ó. Manda 17 a conta aí. Que é bom ó. Hum. Tem que ganhar minha grátis ó mano. Hum. É. Vocês já tomam as paradas aí pra te defender aí. Ah e tal mano. Eu. A minha defesa é eu mesmo. É. 2017 a conta aí irmão. Não dá. Não dá. 2017 a conta aí. O que é? 2017 a conta. Ó. Eu te dou. Eu te dou uma semana pra esse motor que eu fundi ó. Fumaça. Não vai. Não vai mano. Fumaça branca quer dizer paz velho. Fumaça mano. Então o motor tá em paz já velho. Esse motor já tá fumando mais que eu aí? Não. Não. Nada. 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 É assim mesmo. Cadê o dinheiro mano? Você vai ficar aí coisando caralho. Manda. Manda essa conta no papel por favor. 2017 mano. Esses caras tem dinheiro rapaz 2017. Tem aula não? Essas porra velho. Tem aula não. A e. Boa boa boa. Aí. Uma gorjetinha aí ó. Valeu. Demorou mano. Cuida bem da moto aí que ela vale ouro mano. Essa moto aí. É. Que bonita. Valeu valeu valeu. Abre a porra do carro mano. Valeu valeu. Ha ha ha. O cara é a mala? Sai daqui mala. Vambora vambora vambora. Vambora. Fizemos uma revisãozinha ali de boa fi. Vou cortar aqui e já volto com vocês Que mentira, velho Nossa, acabou a gasolina do meu carro Minha mãe do céu Vou ter que deixar aqui Acabou a gasolina do meu carro Nossa, esse cara de novo De cabeça de touro, mano Falei, falei Pneu, pneu Pneu, pneu Ah, aqui, pode crer, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se vai precisar só de um remendo Ou você vai ter que trocar a roda inteira, né, mano Só o segundo Porque se eu trocar a roda inteira é caro, né, mano É seco, né, cara Eu nem tenho as suas paradas, não Pode crer, pode crer Vou dar uma verificada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui, rapá Você tem uma roda reserva aí, mano? Ali na parte de trás? Aqui tem Mano, como é que tinha visto? Olha no porta-malas aí, vê se tem Deixa eu dar uma olhada Se tiver é mais barato, mano Tô sem Tá vazio, pô É embaixo do carro, pô Eu vou fazer o seguinte, então, mano Eu vou fazer um remendo aqui, tá ligado? Porque é bom você tá comprando a outra roda e tá trocando, mano Mas eu vou fazer um remendinho pra vocês aqui de novo Suave, sem seguir a minha Ah, vai ficar milzinho, pô Milzinho, remendo aí, véi É cola super bom de hexapuzas aí, véi Pra colar bem forte Milzinho Aquela escola escolar, vai lá Aquela escola escolar Então, a cola escolar não dá, mano Porque... Não dá, mano A cola escolar tá em falta, tá ligado? Porque ela é muito... Muito cara, véi Cara, eu posso fazer um descontinho, um descontinho aí, porque é roda de BMW, né, mano Então, eu posso descontinho pro 950 aí, véi 950 2017 2017 É caro, né, mano Deixa eu ver aqui O cara quer desconto e me dá mais, mano Ele paga até mais aí, ó Valeu aí, meu Valeu, valeu Pão trabalho aí, mano Pão trabalho honesto com vocês aí Pão trabalho honesto Esses caras vão roubar todo mundo aí, fi Acabou a gasolina do meu carro, hein, agora? Pô, aí quebrou, mano Beleza Só faltava isso também Do nada Eu tenho que ir pro cidade Eu tenho que ir no médico Ah, vai pra casa do caramba, véi Na moral, véi O médico é ali em cima Eu vou ter que pedir um resgate É, mano Tá bem? Toma não, véi Caralho, consegue dar ajuda aí não, véi? Levar ele no hospital aí, véi No hospital Deixa eu entrar aqui, porra Valeu, mano Acabou a gasolina do meu carro, véi Mas como é que você ficou assim com as costas? Tá com fome? É fome, mano Eu esqueci de comer, véi Tô trabalhando muito, tá ligado? É que a barriga ronca a gente tá esquece, véi O cara tá indo embora deitado, véi Valeu, muito obrigado aí, mano Valeu, valeu 877 é osso, hein, mano Aí, vamos recuperar aqui, véi Vou fazer o seguinte Vou dar um cortezinho aqui E aí eu vou voltar Eu acho que eu vou comprar uma casa lá, mano Hoje eu vou comprar aquela casa Alguma daquelas lá, véi Eu vou dar uma olhadinha e vou comprar Quero nem saber Tamo com o dinheiro Tamo com o dinheiro pra comprar uma casinha, véi O ar tá bom, mano O ar tá bom Só não sei se o dinheiro vai tá, véi Que isso aí, mano 370 reais já, mano Que isso aí Calma, calma Tá bugado aqui, né, amigão Não sei, né Cada sistema com seu sistema, véi O negócio é que esse valor aí não é possibilidade A ansiedade desse cara, mano Tamo me levando pra onde, tio? Garagem? Mentira que eu ia me levar nessa garagem Que é burro, né, mano Cara, melhor da casa do carai Entregue aí, amigão Garagem Pode crer, mano Ficou quanto aí? Pra você, eu vou fazer 70 reais 70? Passa a conta aí Olha uma gorjeta aí, irmão Bom trabalho Tá, obrigado Aí, mano, tem como tirar o carro aí, mano? Acho que vai quebrar seu carro se eu tirar aqui, véi Mas o carro tá quebrado O motor caputou Explodiu Caiu do céu aí O motor fundiu Ih, cara Aí não tem como me empurrar, não E agora, mano? Será que tem como me empurrar, não, mano? Deixa eu ver se eu consigo tirar, peraí Deixa eu ver aqui Peraí, peraí Vou tentar tirar Calma aí Vai, vai, vai Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, mano Fica parado não, véi Chegou o mecânico, chegou o mecânico, bicho Cadê o mecânico, cadê o mecânico? Chega aí, mano Eu tô sem trampo, gás Tive que dar aquela carinha Eita, porra Ah, meu Deus Eu falei, cara Bicho animal Quebrou o motor agora, olha lá Mas que bagunça aqui É, o motor, motor Ganhou dois motores Eu vou meter Que 600, bem melhor Que 600, o que, pô? Isso aí vale dois mil, burro Cobra, cobra certo, mano Cala a boca, caralho Não, isso aí tem que ser o certo Mano, eu sou novato, velho Pô, você é novato burro Você é novato inteligente, rapá Ó, do camaro ali, ó Se você quebrava uns 3 mil, velho Camaro dormindo uns 7 mil, mano Camaro, velho Quem tem camaro tem dinheiro, ó O mecânico Passa a conta, mecânico Não passar a conta, não vou pagar, não Ué, mano, tá passando a conta Não vou pagar, vou ficar bolado Tá aí, ó, tá aí Valeu, valeu, mano Tira o camaro aí, fazer o favor Quem está aqui, mano? Mano, como vocês estão falando Vou falar um negócio pra vocês Porra de milzão, moleque Porra, tá de boa Mano, então vou cobrar quanto, velho Porque se eu cobrar caro, o cara não vai querer, mano Mas ele chamou outro mecânico, mano Você cobrou pelo menos uns 7 mil, acabou, mano E o maluco é cacicante de arma É, chama a polícia pra ele aí, mano É, aquele cara ali, ele vende arma Ô, cheguei, 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 cheguei Ih, mano, sério, policial aí, vai lá, mano Se tivesse fardado, eu ia prender ele agora Chama a polícia, chama a polícia pra ele, mano Chama a polícia pra ele, velho É, mano, fala que você ouviu que ele tá vendendo arma Já era pra ele, tipo Caraca, eu tô botando mó fogo aqui, velho Ô, de calça verde, cheguei, cheguei Deixa eu pegar esse carro aqui Não, vou pegar a motinha, mano Cuidado aí com o carro do cara Porque o carro do cara vai aparecer aí Vai, do nada Não, não, mano, é moto, tio Ô, cheguei, cheguei, dá Chega aí, tio Eu sou puta, não, mano Porra de chegar aí, tio Deixa eu ver a gasolina como é que tá 29, vou botar gasolina logo Antes que dá problema Ó, esse motor aqui meu tá ruim Ô, mecânico, ô, mecânico Ô, dá uma olhadinha no meu motor aqui Dá uma olhadinha no meu motor O meu motor tá querendo fumar sá, tinha até esquecido disso Motor, mano? É, o motor tá um pouco ruim Ah, vai quebrar a válvula aqui, mano A válvula quebrou Pode ir, vai ficar quanto isso aí, mano? Mano, fica uma... Kavazak, mano É... 600, pode ir, mano É, é bu, né, mano Cara, o cara poderia cobrar pelo menos uns 2 paus, mano Vem que é a quanto? 26, tá Nossa, até os metas no fogo, valeu pela gorjeta Valeu, é nóis Valeu, pô Dei um real de gorjeta com o cara Um real, velho Ah, tá bom, dá pra ele comprar uma água ali, velho Metade, né, que a água tá 2 conto Tentei comprar a metade Ah, onde tá, pô, mecânico, pô Bateu ali Vou voltar lá pra cima, lá Tem que botar a gasolina, não posso esquecer, não Eu vou achar uma casa Vou achar uma casinha lá E vou comprar, mano Dá nessa vez Ó, nem por nada não, tá ligado? Não é um casarão Mas olha só a posição que a gente tá Aqui na frente aqui já, ó Já tem uma garagem Então eu acho que comprar uma casa dessa aqui Já é melhor, velho Eu não vou ficar muito tempo na casa, tá ligado? Eu acho melhor comprar uma casa perto da garagem Porque pode valorizar, mano Porque a garagem tá logo aqui na frente Que esse cara que comprou a casa lá na casa do caramba Pra ele pegar o carro é uma luta, velho Então eu acho que eu vou comprar essa casa aqui, velho O cara ali, ó O cara ali com o carrão Tem uma casa ali na frente, ó Acho que eu vou comprar essa aqui Deixa eu perguntar ele ali, velho Ó a parada Ó, meu irmão Tranquilo? Sua casa aí é sua, velho? Ah, pode crer, valeu, valeu Ai, acho que eu vou comprar aqui, mano Olha aqui, velho Aqui tá muito pertinho da garagem, mano Perto do pôr de gasolina Perto da cidade Quer ver, ó Olha onde a gente tá Perto da cidade ali, ó Cadê? Aqui tem onde a gente tá Aqui já é a prefeitura Aqui é a garagem Aqui tem os empregos Acho que aqui é um bom plano, velho Bom plano de carreira De morar e ficar dormindo e acordar, velho Acho que é aqui mesmo Eu vou comprar essa casa Qualquer coisa a gente vende depois mais caro, né, mano Eu vim aqui, ó Comprar a casa Tem certeza que deseja comprar essa casa Porque em 50 euros será retirada de sua conta bancária Sim Você não pode pagar essa casa Você precisa de dinheiro para comprar Ué Monta bancária, seu animal Eu tenho essa porra no banco Que merda, hein Tem que trazer dinheiro até aqui, velho Ô, irmão Tá com a música, velho Opa Vou perguntar Sabe onde que tem um banco aqui, velho? Pra pegar dinheiro? Ali, ó Ah, ali atrás, ali Valeu, valeu, valeu Deixa eu pegar ali, valeu Valeu, valeu Eu tirei um cheque de 550 mil, fi É agora que aquela casa é minha Lugar tranquilinho O negócio é que aquelas casas lá já foram tudo vendidas, velho Então eu compro essa aqui e já acabou Pronto Agora a casa é minha Agora eu sou o dono dessa casa, tiozão Vamos ver o que a gente pode estar fazendo nessa casa aqui Aqui, ó Trancar a casa Tá de boa, tá de boa Vamos entrar aqui O que a gente pode estar fazendo aqui dentro dessa casa, mano Aqui a gente pode comprar um baú E botar em algum lugar Já tô ligado o que eu vou fazer, mano Vou botar um baúzinho Eu acho que eu vou botar em cima dessa mesa aqui, velho Pra guardar as paradas, tá ligado? Se eu tiver alguma coisa, eu pego e guardo aqui dentro dela Safe, safe Casinha pequenininha, tá ligado, ó Pequenininha, só uma caminha Tem uma paradinha pra lavar aqui Pra que é uma casa grande, mano? Vai estar só eu aqui, mano Aí, ó Televisãozinha nova, tá ligado? Com vídeo cassete Tá safe, tá safe, mano Luminário aí que tá quebrado pra gente trocar a luz Tranquilo Gostei da casinha, mano Ainda mais que tá bem perto aqui da garagem O banco, tudo, tudo, tudo em volta Agora a gente tá com um pouco de dinheiro Mas tem o Lancer lá que eu quero vender e pegar outro carro, mano Safe, safe Mas eu tenho certeza que essas casas aqui vão tudo valorizar, mano Essas casas vão tudo valorizar um dia, mano Os caras vão ver que aqui tem o local melhor Vocês podem ver, ó Fica marcando Ninguém comprou essas outras casas Só as duas ali, a primeira Daqui a pouco vai sumir isso aqui tudo Demorou? Então é isso aí Espero que você gostar do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo 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 Obrigado.